Vocês sabiam que aqui no Brasil devem ter aproximadamente 70 bânkers em funcionamento? Não sabiam disso? Um ex-integrante dos Illuminati revelou que o maior bânker do mundo encontra-se sob a cidade de São Paulo. A cada dia que passa, a venda de bânkers aumenta, principalmente nos Estados Unidos. Jovens, donos de Vale do Silício, principalmente, estão comprando muito. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações, inscritos. Quem não é inscrito, eu também saúdo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 22, 10 de 2020. E são exatamente 18 horas e 5 minutos. Meus amigos, um convite. Live daqui a pouco, aqui no canal, daqui a 2 horas. Live no canal Olhos no Céu, daqui a 2 horas. Profecias. Profecias. Daqui a pouco. Live no nosso canal Olhos no Céu. Monjo Budista e Garoto de Ano fazem profecias terríveis para os anos seguintes. Eles disseram, estoquem alimentos. Tá ok? Aguardo, senhores, para a live daqui a pouco. Daqui a 2 horas. Essa live vai começar a 8 horas da noite, tá bem? Eu vou deixar o link dessa live logo abaixo desse vídeo. As pessoas já estão aí, os inscritos, já estão a toda vapor aí no chat. Bom. Bânkers no Brasil, atualmente acredita-se que existam 63 bânkers em funcionamento no Brasil. Sendo que 53 deles estão aí na cidade de São Paulo. A estimativa é da empresa RCI Firsts, responsável pela construção de 58 deles. A maior concentração está nas mansões dos bairros ricos, na capital Morumbi, Jardins e Alto de Pinheiros. Bem interessante, não é? Vamos a mais informações. Então, a matéria é da superabril.com. Eu vou deixar o link para vocês acompanharem. Vários bânkers no Brasil. E por causa da pandemia, houve uma venda muito grande de bancas. Aqui tem as especificações de cada bânker. Eles são subprojetados. Aqui podemos ver a entrada. Nossa, incrível, hein? Podemos ver a entrada do bânker. E... No interior, com piscina. Vejam isso. Isso no Brasil, tá? Ó. Os cômodos todos abaixo aí do solo. Podemos ver até piscina. Bem interessante. Agora vamos para o UOL. Uma fonte da UOL. Ex-Illuminati revela que o maior bânker encontra-se na cidade de São Paulo. Vamos pegar a fonte para vocês lerem comigo. Ex-Illuminati revela o maior bânker para a terceira guerra mundial que está aí no Brasil. A publicação na rede social viralizou na internet. Nela, um usuário de 76 anos afirma ter sido membro da seita por 43 anos e revela detalhes assustadores sobre uma organização secreta. Segundo essa pessoa, vários líderes mundiais, como o próprio presidente Vladimir Putin, fazem parte do grupo poderoso que controla secretamente a política mundial. Isso nós já sabemos. Ele esclarece que, no entanto, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não é um membro da seita. Isso eu não posso dizer. Palavras dele. Mas, o usuário que disse que foi recrutado por essa seita, ele tinha 19 anos de idade. Também, assegura que a chegada à Lua em 69 foi real e não na montagem, conforme acreditam alguns amantes da conspiração. Ele afirma, todavia, que os russos teriam chegado ao satélite sete anos antes em uma missão confidencial. Então, os russos foram antes dos Estados Unidos. Palavras dele. Palavras dele. Dentre as inúmeras revelações, o que nos interessa é o bunker, tá? Dentre as suas inúmeras revelações, uma em particular comoveu a opinião pública. Há 430 bunkers em todo o planeta. Todos esses bunkers e bases são controlados e mantidos pelos Illuminati, declara esse ex-membro. Depois, ele explica, o maior bunker está na cidade de São Paulo. Vocês sabiam disso? Estive pessoalmente nessa base. E ela é tão grande que poucas pessoas conseguiram ter... Ela é tão grande... Me perdi aqui. Ela é tão grande que poucas pessoas conseguiram ter uma ideia do que é. 5 mil homens mais ricos, brilhantes e poderosos estarão seguros nesse bunker. É muita gente, né? É o caso de uma guerra termonuclear global, um desastre natural ou qualquer uma outra de catástrofe global. Embora muitos neguem o relato, considerando-o firma ficção, milhares de pessoas compartilharam a publicação, eu acredito, na verdade, na veracidade das informações expostas misteriosamente. O perfil do usuário é Steve Stig. Vou ampliar para vocês, para quem quiser pesquisar. Esse é o perfil dele. Steve Stig 76. Esse é o perfil dele. Bem como a imagem contendo suas revelações foram apagadas das redes sociais. Ela foi apagada? Misturosamente, o perfil do usuário foi apagado. Ah, entendi. Isso é bem estranho, né? Então, não adianta as pessoas pesquisarem, né? Porque foi apagado. Então, foi dito nesse parágrafo justamente isso. Que muitas pessoas consideram uma ficção, não é? Mas, se isso é uma ficção, então por que o perfil dele foi apagado? Das redes sociais. Mas, a grande questão, meus amigos, é que estão se preparando, não é de hoje. Entenderam? Eu vou deixar o link, como sempre. Sempre deixo o link das matérias nas descrições. Tá ok? Sempre deixo. A verdade é que estão se preparando há muito tempo para grandes eventos. Essa é a verdade. Ok? Enquanto isso, o pau está quebrando na Europa, na Alemanha. Movimentação militar muito grande aqui no Brasil. Várias carretas, comboios de carretas carregando tanques em várias cidades do Brasil. Foi visto em São Paulo, Santa Catarina. Foi visto no Paraná também. Muita movimentação militar aqui no Brasil. O bicho está pegando na Europa, principalmente na Alemanha. Leis absurdas sendo criadas. E deixamos ficar bem atentos, bem espertos. Bem espertos. Quem gostou, deixe seu like. Inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações do canal. Se, porventura, as notificações não chegarem, eu peço que vocês visitem o nosso canal com frequência. Para ver se tem vídeos novos. Está ok, meus amigos? Gratidão a todos. Até mais. Até a próxima.